Música Música O Chicha O Leiteiro O Abazô Música 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 Um prazer muito grande, gostaria de pedir um pouquinho de calma, de tranquilidade a vocês O sacrifício é grande ficar aqui em frente, nesse solquém Eu sei que é muito difícil, mas vai valer a pena Porque nós temos hoje umas novas modalidades de voos diferentes Vocês vão ver que coisa maravilhosa E vale a pena aguentar, porque realmente o carnaval muito poderal é o nosso carnaval Uma boa tarde a todos Foi mais difícil Música Meu povo não vou atar, porque eu acabei de chegar Meu povo não vou atar, porque eu acabei de chegar Música 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 Eu tava em casa deitado, me acordei a sonhar Eu tava em casa deitado, me acordei a sonhar Eu levantei minha cabeça, meu Deus aonde, se ela cresce Música 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 Só que a voz pode ficar triste Agora mesmo com a verdade Essa é minha maquinha, que fica investindo Vai ficar daquele jeitinho que o povo tá gostando Eu sou o mundo falado, eu sou o Diego Jusquim O amigo não tem boquinha, minha pisada é assim Música Música Vai quem quer Foi inscrito com 38 componentes Foi o AIP, comissão juradora Vai quem quer Foi inscrito com 38 componentes Música 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 Nós agradecemos que a aborada E hoje e telescope nunca amara Faz uma madeira e dança na urbia Põe oi Pôo, dologo, de boava, de alegria Faz uma madeira e dança na urbia A lorte, uma unha, uma música, uma armada E é a festa profissional Hoje esta é conhecida Como a terra do gosto de cala Boa, 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 meu nome é alegria, deixa bater e dançar o dia. Boa, 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 meu nome é alegria, deixa bater e dançar o dia. Boa, 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 eu queria que vocês ficassem atentos a algumas considerações que eu quero fazer primeiro eu quero agradecer de coração a todos os responsáveis, a todos os presidentes, a todos os brincantes, crianças, jovens e adultos pelo empenho de vocês a cada ano nessa linda brincadeira, nessa brincadeira tão terna, tão gostosa e a história do nosso boi de buzina que sai pelo carnaval especialmente eu quero agradecer em nome do nosso querido amigo e prefeito Marinaldo Roseno e Ana Alice que tem se empenhado para que cada ano o concurso de boi de carnaval melhore e eu que comando a diretoria de cultura sei muito bem disso cada ano vocês estão melhorando mais as fantasias não são mais aquela do passado é a do novo tempo com certeza agora eu queria que vocês compreendessem que a gente está brincando que não acha de jeito nenhum motivo de violência por conta dos resultados bem gente já é noite, boa noite eu vou presidente da lei dos dois a gente não tem nem ainda dois, três meses a frente desse movimento dos dois mas estamos tentando fazer o possível para que essa continuidade do trabalho que vocês já desenvolveram há tempo seja mais massificado e seja principalmente mais organizado o importante para a gente é ver que vocês são felizes estão brincando e vou deixar um recado a todos dos concorrentes a inimizade, a despeita, a briga é dentro da arena pedir espaço vocês tiveram então fora dela todo mundo tem que ser amigo todo mundo tem que ser irmãos tem que dar a mão e ajudar uns aos outros então essa é a meta da liga agradeço a Daura, a diretora de cultura que nos convidou para dar o apoio para juntos fazer essa organização desse concurso questão de parabéns mas como a gente tem um concurso como a gente tem um regulamento então a gente vai ter que classificar passar para a doutor Mourinho que irá dar os resultados em ordem decrescente o terceiro, o segundo e o primeiro boa noite gente, olha, a coisa pior do mundo é ser presidente em qualquer estado, principalmente nessa hora aqui nós gostaríamos realmente de homenagear a todos foi um destino maravilhoso todos se votaram muito bem agora tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro e nós temos que escolher foi por categoria, cada um ficou por uma categoria de qualquer maneira, então vai lá Infanto Juvenil peraí, vim agora terceiro lugar para Infanto Juvenil vai, Infanto Juvenil vai, Infanto Juvenil vai, Infanto Juvenil vamos ver atenção em terceiro lugar Infanto Juvenil é ele, é ele é ele, é Infanto Juvenil é ele que veio Infantil então são os dois então Infantil, né então em terceiro lugar de Infantil Grupo Nelore terceiro lugar subi batei o transmitio para o Vivo lá, o Vivo no Vivo atenção foi Fiz 9 Fiz 9 Fiz 9 com o segundo lugar subi aqui também o Fiz 9 e o Vivo ao vivo direto do palanque oficial dos dois da carnaval recebeu o grande campeão infantil atenção oi Vitorino oi Vitorino campeão maior ponto recebeu a maior pontualidade e se tornou realmente campeão Vitorino vem aqui o Vitorino representando o Vitorino aqui para receber o troféu e a premiação o ataque é muito assim então o o vitorino voce vai fumar Terceiro lugar, adulto Que fã que juvenil adulto, né? Foi Itália Terceiro lugar Saiu o pessoal do Boi Itália Recebendo o troféu e o freio Agora, segundo lugar, adulto Segundo lugar em fã do adulto Boi do Trigo Segundo lugar E agora a gente, a gente, com graças de Deus, vamos anunciar o primeiro lugar Foi surpresa Mais uma vez Foi surpresa E o primeiro lugar Um abraço de mim aqui Pra receber O primeiro lugar O presidente do Marinhão do José O nosso prefeito O presidente do Marinhão do José Muito obrigado a todos Para receber! O primeiro lugar Foi o primeiro lugar Com graças de Deus É que irá ter mais Um abraço Um abraço Bota O primeiro lugar A humanidade P Rebecca Fazendo suas revoluções, em quem são nossos balões oficiais. No passado meu estrela, foi o mesmo campeão. Trabalho e dedicação, arte e cultura está bem. O Dado tem que crescer seu espaço cultural. O Dado tem que crescer o seu espaço cultural. Três dias de carnaval, cantei pra me descer. E fiz desfeira subir para o progresso especial. Vamos ver o que é isso? Pessoal eu já vou, porque aqui já cantei. Peço agora eu vou, porque aqui já cantei. Desculpa até para o ano, se eu for vivo, voltarei. Daí o próximo renocimento ao Maracatu, a senhora da cidade do Dado. E a gente pede ao Maracatu, por favor, ir até o final da nossa avenida. Na nossa cultura perolucana, trazendo os nossos maracatuns em um grandioso encontro. Maracatu é o Maracatu Leão Tucano, fundado em um dos cinco de 2011. É de Nazaré da Mata, o Maracatu Leão Tucano. Maracatu Leão Tucano. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já se aproximou do Maracatu, águia misteriosa da cidade de Nazaré da Mata. O responsável pelo Maracatu é o nosso amigo Vicente, é o águia misteriosa da cidade de Nazaré da Mata, fundado em 3 do 3 de 1991. Carnaval do Maracatu é o carnaval multicultural, realização da Prefeitura Municipal de Chibaúba. Um novo tempo para todos, um novo tempo para todos. Um novo tempo para todos, prefeito Marnaldo Rosindo. Maracatu, águia misteriosa da cidade de Nazaré da Mata. Maracatu, águia misteriosa 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 da Mata. Vamos aplaudir aí o Maracatu, ai que é misteriosa, da cidade de Nazaré da Mata. O futebol no Egito foi vítima de vandalismo, atrapando com brilhantismo e um futebol bonito. Era grande o conflito que no campo acontecia, era grande o conflito que no campo acontecia. Coragem eu não teria, de um ato assim praticar, que os jogadores de lá, foi vítima de vandalismo. Ai que é misteriosa, da cidade de Nazaré da Mata, temos como responsável o Vicente. A baladinha já entregou o troféu ao Vicente. E a gente pede ao Maracatu, a GLC Rosa, que por favor... Viva o Viva, seja o feliz, na cidade de Nazaré da Mata. Viva o Viva, seja o feliz, na cidade de Nazaré da Mata. Viva o Viva, seja o feliz todo. Lembramos que temos três relativos ao lado aqui, por trás do nosso palanque oficial. A Sandra está ali de plantão, em começo do carnaval, não vão espaçurar. Agradecendo também ao Corpo de Bombeiros, também de plantão, aqui no nosso palanque oficial. Mas de fogo se bloquear nessa construção, vamos para a tarde do carnaval. Vamos lá! 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 Maracacu, Leão da Serra da Cidade de Vicência A brilha do ano, a nossa manhã de terça-feira de Carnaval Maracu, Leão da Serra da Cidade de Vicência A brilha do ano, a nossa manhã de terça-feira de Carnaval Música Música Olha aí, o Maracatu, Leão da Serra da Cidade de Vicência Música E eu convido aí o representante para vir receber o seu troféu de participação do Carnaval 2012 A lembrança do nosso Carnaval, Carnaval Multicultural, é aqui em Tibaúba Música E a gente trabalha em nome de nove Música É o Maracatu, beija-flor da Cidade de Aliança Tendo como responsável o Caetano Música 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 E já se aproximando Mais um bloco aqui, né é isso? Olha o Maracatus aqui se aproximando do nosso Palange Oficial A gente pede aí por favor A empresa do samba que aguarda um pouquinho Que agora se apresenta ao maracatu Deixa eu ver aqui o nome agora do maracatu É o maracatu Leão de Ouro Da cidade de Cacunhaim Fudado em 1994 É o maracatu Leão de Ouro Da cidade de Cacunhaim Fudado em 1994 Eu cheguei de baúba Vou lhe cantar com o boão Com o meu abrito na mão Porque me chamo Guão Com o meu abrito na mão Porque me chamo Guão E já não eu não falo Mas tem um plano marcado Que me chamo a voz de pecado Eu peço o lado Daí é o sonho de crescimento Ao maracatu Leão de Ouro É o maracatu Leão de Ouro Da cidade de Cacunhaim Até o próximo ano que Deus quiser E a gente pede Ao maracatu Leão de Ouro Por favor Para até o final da nossa vida A Ana Maria está recebendo aí Um trocado de participação Para o Deus do Carnaval 2022 Olha aí o maracatu Águia Dourada Da cidade de Nazaré da Mata Do nosso amigo Valdenal Já se aproximando Do nosso palanque oficial Já nessa tarde de terça-feira A tarde de terça tão grata chegou, né? Logo mais às 17 horas Tem Pio da Ruana Tem o Porto Esquifloria Na Avenida Na Ecatu Águia Dourada Fundada em 25 de 3 de 2008 É da cidade de Nazaré da Mata Boa tarde, Timbaúba Boa tarde, Timbaúba Mário Rosa Mário Rosa é de um pouco Em 2011 eu vim 2012 eu volto de novo E aí E aí Vem A saúde Vem Essa moda Eu vou levar a minha nação Pra o prefeito eu deixo um abraço Para o povo eu reservei o espaço E levo dentro do meu coração Ação, um salvejado, até o ano que eles quiserem Maraca, porra e que não nada da cidade de Nazaré da Maraca A gente vê que é o Maraca, por favor, até o final da nossa avenida, tá gente? Tem gente lá ainda e quer ver com certeza o brilho de vocês Olha aí já o leão de ouro na avenida Da cidade de Nazaré da Maraca Responsável, amigo Manoel Maraca do foi fundado em 16 de 4 de 1995 Atenção 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 Os nossos agradecimentos Levem um abraço do nosso prefeito Marinaldo Rosino ao Maracapu Leão de Ouro Da cidade de Nazaré da Mata 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 Chegou o seu convidado Agora eu tô boa tarde O prefeito Marimar Agora eu tô boa tarde O prefeito Marimar 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 O prefeito Marimar 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 Cheguei nessa viva uva Com esse rio que é novo Marício do meu recorro Chamando nesse lugar Ajeitando o pecho A demora na região Ajeitando o pecho A demora na região A feita meu pai garçom A bengala vai fugir Eu só plato do meu abrigo Conta um salado porra Do nosso amigo Bill Pequeno Aí mais um aracapu É o leão limoso Da cidade de Pequeno Vales Fundava em 1994 É o maracatu leão limoso É o maracatu leão limoso Já se posicionando aqui em frente É o nosso salão corpicial Eu cheguei nessa viva uva Eu cheguei no estado de peito Como caneiro convite Também em caminho e jeito A ilha limoso Vem visitar o prefeito Leão limoso Leão limoso Da cidade de Pequeno Vales Nosso amigo Bill Pequeno Leão limoso É o carnaval de Itaúva Carnaval multifutoral É a injeção da prefeita municipal de Itaúva Um abraço para o povo E eu vou dizer porquê Para o ano eu venho de novo Sinto o mesmo prazer E tem como responsável Rosely Saiu Leão parceiro De Nazaré da Mata Está se posicionando Em frente ao nosso salão profissional E tem como responsável Carnaval multifutoral No carnaval multifutoral É a injeção da prefeita municipal de Itaúva 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 Música 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 Eu te lhe juro, e vocês, seus pessoal, o carnaval foi feito em Timão. Aí vamos aplaudir. Um abraço aqui, ó. É mais um, para a capuzia que é de novo, já nessa parte do Peça Feira. É mais um, para a capuzia que é de novo, já nessa parte do Peça Feira. É um, para a capuzia que é de novo, já nessa parte do Peça Feira. É o Gambimba de Ouro, sim, agora, né? É o Gambimba de Ouro, na cidade de Tazaguetamata. É o Gambimba de Ouro, na cidade de Tazaguetamata. É o Gambimba de Ouro, na cidade de Tazaguetamata. É o Gambimba de Ouro, na cidade de Tazaguetamata. O Gambimba de Ouro, na cidade de Tazaguetamata. O Gambimba de Ouro, na cidade de Tazaguetamata. É o Gambimba de Ouro, na cidade de Tazaguetamata. É o Gambimba de Ouro, na cidade de Tazaguetamata. É o Gambimba de Ouro, na cidade de Tazaguetamata. Nossa Cofunga, é a prefeitura municipal de Tibaúba, realizando o melhor carnaval da Mata Morte. Carnaval multicultural. É o Maracapu Estrela Cadente. 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 Primo índios, o Pimenta Jara, também prestigiando o nosso carnaval. A CIDADE NO BRASIL